Como você vê, algumas pessoas olham e falam, nossa, se essa pessoa está com depressão, isso é falta de Deus. Se essa pessoa está sofrendo de ansiedade, é provavelmente porque ela cometeu algum tipo de pecado. Como você vê essa situação? Ah, não, eu não acredito nada, assim, que a pessoa está passando por isso, que é por pecado. Não acredito. Até tem, quando Jesus cura o cego. Ele chega, Pedro chega para ele e fala, senhor, isso é porque alguém pecou? O senhor fala assim, não. Isso é para que a humanidade possa se tornar melhor. Eu não acredito que nada que venha, porque eu acredito que é consequência, as consequências das nossas atitudes vai nos formando. Só que quanto mais você trabalhar isso dentro de você, não tem a ver com pecado. Quanto mais você trabalhar isso dentro de você, mais você vai se tornando melhor. Quanto mais você trabalhar se conhecer, mais você se torna uma pessoa melhor. E eu passo por desafios. Acontece dores, acontece tristeza. Acontece de ficar, às vezes, chateada com uma coisa que alguém fez. Acontece coisas. E o que eu faço? Eu trabalho isso dentro de mim. Eu faço os meus exercícios que você me ensina tanto, que eu acho maravilhoso, sabe? Eu coloco em uma mão a luz do Espírito Santo. E eu vou refletindo sobre o quanto é grandiosa a luz do amor de Deus em mim. Eu coloco outro problema do outro lado. E eu coloco a luz do Espírito Santo em cima daquele problema, dissolvo aquele problema. E peço, Senhor, para que aquela luz espalhe para o mundo. E que eu seja melhor no caminho de cada pessoa que por mim passar. E olhando isso, então, como você vê a situação? Às vezes, a pessoa está enfrentando, vou dar o exemplo, uma depressão. Ela perdeu o sentido de viver. Como você pensa que essa pessoa poderia se reencontrar? Você acha que... Qual é a relação disso? Como algumas pessoas chegam a falar, nossa, isso é falta de Deus. Me fala a sua visão sobre isso. Eu acho que é a falta dela própria. Dela se encontrar. A falta dela... Eu acredito que quando ela faz um trabalho de terapia bem feito, é como eu falo, está muito perto dela acessar a Deus. Aí é muito mais fácil. Aí ela acessa a Deus de uma forma maravilhosa e aí o processo vai transformar. Por que você acredita que algumas pessoas chegam a falar, às vezes, pessoas, nossa, só Deus, só Jesus salva, e olham, seja para qualquer tipo de busca desse autoconhecimento fora da igreja, como se não fosse algo positivo? Como você vê essa situação de pessoas que enxergam assim? Eu acho que é porque elas estão voltadas para um eu delas desconhecido. Sabe um ego super inflado? Eu acho que é mais um ego super inflado. Que também elas... Elas não têm culpa disso. Mas elas ainda não... Sabe quando... Eles não sabem o que dizem ainda. Porque todos nós somos fracos. Todos nós... Eu acredito que o relacionamento com Deus tem que existir. Mas eu acredito que... Para mim te falar assim, ó... E as pessoas que estão lá na Índia? Sabe? Que eles não tiveram ninguém para passar para eles as coisas. E a história... E eles acreditam no Deus diferente deles. E a história... E a história de cada um deles. Sabe? E a história de cada pessoa que não buscou. Eu acho... Eu acredito assim, Romani. Que cada pessoa que eu... Quando eu pensar em julgar uma coisa assim... Se eu busco... Como eu busco na catequese levar o amor de Jesus para as pessoas. Eu acho que ao invés de julgar... Mas nós somos humanos e às vezes a gente julga. Mas ao invés de julgar, se a gente buscasse ir conscientizando mais pessoas... E se conscientizando também. Porque eu acredito que quem está pronto... Como você fala? Quem está pronto já morreu. E nós estamos aqui numa caminhada. Num processo de... Num processo diário. Até, Romani. Eu quero também falar com você sobre quem eu sou como empresária. E eu acredito que quem eu sou como empresária... Tem também uma força gigante em quem eu sou. No meu amor a Deus. No meu amor às pessoas que passam por mim.